Boa tarde, boa tarde meus amigos, excelente final de semana pra todos Alô galera da SUS, bom trabalho pra nós, simbora É o meu primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém, não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Simbora! Dancei na boate no som do pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui dançando bandinha Dancei na boate no som do pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui dançando bandinha Alô pagodeiros da SUS Que saudade do bailão Simbora! É o meu primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço, não conheço, não conheço ninguém Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate no som do pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui dançando bandinha Dancei na boate no som do pagode Dancei na boate no som do pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui dançando bandinha É o meu primeiro baile, eu estou tão perdido Forte abraço aqui do Sérgio Souza Pra todos meus amigos e amigas Valeu, galera!